PEDIL PRA ESQUECER PEDIL PRA ESQUECER Tá tudo bem, eu vou seguir, já vou virando a página Vou me jogar na baducada, madrugada social e até a balada Saiu do off, tentou pagar pra ver E se precipitar, nem vim se arrepender Que saudade que eu tava do pagode Como eu pude ficar tanto tempo longe A energia desse povo me consome Aqui esqueço até que tá sujo o meu nome A gente dança, a gente curte, se sacode Se quiser acompanha lá nos meus stories Só penso por favor que não se incomode Seu pedido na verdade é uma ordem Que saudade que eu tava do pagode Como eu pude ficar tanto tempo longe A energia desse povo me consome Aqui esqueço até que tá sujo o meu nome A gente dança, a gente curte, se sacode Se quiser acompanha lá nos meus stories Armei um plano, me escalei, meu time se der certo longe Não vai prestar Tirei sumido, namorando, mas agora eu tô de volta É revoada Não vou ficar deprê Ela quem quis largar Pediu pra esquecer Tá tudo bem, eu vou ser que já vou virando a página Vou me jogar na baducada, madrugada social e até a balada Saiu do off Tentou pagar pra ver Quis se precipitar Nem vim se arrepender Que saudade que eu tava do pagode Como eu pude ficar tanto tempo longe A energia desse povo me consome Aqui esqueço até que tá sujo o meu nome A gente dança, a gente curte, se sacode Se quiser acompanha lá nos meus stories Só penso, por favor, que não se incomode Só penso, por favor, que não se incomode Seu pedido, na verdade, é uma ordem Que saudade que eu tava do pagode Como eu pude ficar tanto tempo longe A energia desse povo me consome Aqui esqueço até que tá sujo o meu nome A gente dança, a gente curte, se sacode Se quiser acompanha lá nos meus stories Só penso, por favor, que não se incomode Seu pedido, na verdade, é uma ordem Que saudade que eu tava do pagode Como eu pude ficar tanto tempo longe A energia desse povo me consome Aqui esqueço até que tá sujo o meu nome A gente dança, a gente curte, se sacode Se quiser acompanha lá nos meus stories Eu sou o problema Alô, Davi Rodrigues Tô chegando no pagode O bolso cheio de dinheiro O carro cheio de mulher E eu tô louco pra gastar Pego o uísque, pego o gelo Red label e eu sou parceiro Alçando o bololó Então vamos balançar Tô chegando no pagode O bolso cheio de dinheiro Cheio de mulher E eu tô louco pra gastar Pego o uísque, pego o gelo Red label, meus parceiros Alçando o bololó Porra e cair Balançam pra lá Balançam pra cá Pra um lado e pro outro Sobe e desce Sem parar Galera de casa pode acompanhar a gente Balançam pra cá Mexe, mexe, solta o corpo E vem girando Sem parar Balançam pra lá Balançam pra cá Pra um lado e pro outro Sobe e desce Sem parar Balançam pra lá Balançam pra cá Mexe, mexe, solta o corpo E vem girando Eu tô chegando no pagode O bolso cheio de dinheiro O carro cheio de mulher E eu tô louco pra gastar Pego o uísque, pego o gelo Red label, meus parceiros Alçando o bololó Então vamos balançar Tô chegando no pagode O bolso cheio de dinheiro O carro cheio de mulher E eu tô louco pra gastar Pego o uísque, pego o gelo Red label, meus parceiros Alçando o bololó Vamos balançar geral Balançam pra lá Balançam pra cá De um lado e pro outro Sobe e desce Sem parar Balançam pra lá Balançam pra cá Mexe, mexe, solta o corpo E vem girando Sem parar Balançam pra lá Balançam pra cá De um lado e pro outro Sobe e desce Sem parar Balançam pra lá Balançam pra cá E depois do jogo Depois do jogo É tudo nosso Já tá arrumado Nosso esquema Eu tô com o bom Me dizimolo Já tá ligado Eu sou o problema Balançam pra lá Balançam pra cá De um lado e pro outro Sobe e desce Sem parar Balançam pra lá Balançam pra cá Mexe, 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 solta o corpo Balançam pra lá Balançam pra cá Balançam pra lá Balançam É, papai É, papai Pode bater na palma aí E a galera de casa Pode aplaudir aí também Maravilha É, papai É, papai É, papai É, papai